Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Em 1700, a Europa se encontrava em maus lençóis econômicos com relação às Américas, especialmente a França, visto que desde a Guerra da Sucessão Espanhola, em que Portugal deu apoio à Espanha, a moral dos franceses estava baixa. Então, a saída era um sucesso militar, ainda mais com o fracasso durante a Batalha de Malplaquete, em 1709. Além disso, um dos motivos para que a França desempenhasse o que ficou conhecido, como a Batalha do Rio de Janeiro, foi também porque o comandante francês René do Guaitroim estava quase falido. A questão de honra também era um dos aspectos, depois que o bucaneiro Jean-François du Clerc e seus 600 soldados foram capturados durante uma tentativa de invasão à cidade. Os franceses queriam libertar os prisioneiros, conquistar algum território brasileiro e fazer valer a misteriosa morte de du Clerc na prisão. Com isso, a Inglaterra, rival da França, também decidiu entrar no combate, visto que a morte do rei Carlos II, que não deixou herdeiros ao trono, fez crescer o medo de que os Bourbons tivessem poder além de seu território e comandassem os dois importantes reinos. Era a batalha que poderia definir tudo. Sequestro à luz do dia René do Guaitroim. Fonte. Brasil Escola Reprodução. Em 1710, o rei da França, Luís XIV, aprovou o plano de invasão ao Rio de Janeiro liderado por do Guaitroim, disponibilizando 17 navios para o corsário, armados com 738 canhões e mais de 6 mil homens. No entanto, a batalha não foi financiada pela coroa, mas sim por investidores privados, como o conde de Tolouse. Visando enganar a Marinha Real Britânica, que os vigiava, a tropa do corsário partiu em navios de aparência diferente e em horários distintos, para que não parecesse que eles rumavam para o Rio de Janeiro. No entanto, não demorou muito para que os britânicos entendessem a tática e tentassem avisar os portugueses na capital brasileira para frustrar a mega-operação, que poderia significar tirar um respiro de alívio da Inglaterra. Fonte. Página 5 Reprodução. Foi enviada uma carta ao governador Francisco de Moraes e Castro em um dos barcos britânicos, que conseguiu fazer a travessia do Atlântico mais rápido do que os franceses. Apesar de a carta ter chegado a tempo no Rio, os portugueses já estavam de mãos atadas para um ataque. Incapaz de conseguir proteger as fronteiras da cidade, Moraes e Castro assistiu ao Rio ser atacado em 21 de setembro de 1711 pela Baía de Guanabara, apesar de suas tropas serem maiores que as francesas. A então capital do Brasil ficou de refém, em um episódio conhecido como o sequestro do Rio de Janeiro na história. Duguai Troim, como um bom sequestrador, tomou conta da cidade ameaçando atear fogo, saquear todas as riquezas e ainda destruir as casas dos que moravam na vila. Escombros. Fonte. Cappadocia Arte e Antiguidades Reprodução, Duguai Troim ordenou que o governador do Rio pagasse o equivalente a 2 milhões de libras francesas para que as tropas se retirassem pacificamente do Estado. Visto que os cofres não possuíam essa fortuna toda, a negociação durou semanas, o que levou a saques pela cidade inteira como ameaça, a perda de 600 quilogramas de ouro, 610 mil cruzados, 100 caixas de açúcar, 200 gados, embarcações portuguesas e pessoas escravizadas. O ataque foi considerado um sucesso para a França, rendendo quase 100% de lucro aos participantes, enquanto o Rio de Janeiro pagou duro pelo sequestro com os destroços deixados pela passagem francesa. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. E aí E aí E aí E aí